Olá! Hoje, em plena pauta profissões, nós vamos falar sobre o Tecnólogo em Radiologia. E quem vai conversar com a gente hoje sobre essa profissão é a nossa coordenadora do curso de Radiologia, professora Thalita Lauana. Professora, conta aqui pra gente como é que é, quais são as áreas de atuação de um Tecnólogo em Radiologia? Então, primeiro eu gostaria de desmistificar essa questão do Tecnólogo em Radiologia que está associada apenas à área médica, à área de saúde. Então, a área de saúde é fortemente ligada à área de Tecnologia em Radiologia para a obtenção de imagens, seja na área de ressonância, na área de tomografia, da histometria óssea, mas nós temos outras áreas que são interessantes e que são pouco conhecidas pela população. Por exemplo, a gente tem a atuação do Tecnólogo em Radiologia na área industrial. Então, na parte de controle de qualidade, de indústrias médicas, mineração, tudo que, tudo na parte industrial, onde utiliza radiação e ionizante dentro do seu processo, o Tecnólogo em Radiologia pode estar atuando. Na área de cosimetria, dentro de medicina nuclear, você tem uma atuação um pouco mais na parte de controle de dose, na parte de controle de fonte e tudo mais, mas você tem essa outra área, outra vertente, que não é só a produção da imagem. Professora, também é importante a gente utilizar que sempre está aberto para o curso, que para o Tecnólogo, as empresas, então, também sempre precisam, é um campo vindo. Isso, é, nós temos, é importante para quem vai buscar esse tipo de curso, é o tipo de curso que é quem entra rápido no mercado de trabalho e tem o diferencial de ter o curso superior. Inclusive, a gente está com o concurso, está atento, concurso aberto, em nível nacional, e tem vaga para o técnico e para o Tecnólogo. E dentro de empresas, também tem essa diferenciação em relação à contribuição de técnicos e Tecnólogos, porque o Tecnólogo, ele atua também na área de gestão, na área de gestão de ambiente, de ambiente de produção de imagens. Então, ele tem essa diferença entre o técnico e o Tecnólogo. Ele vai ficar, o técnico normalmente dura em torno de dois anos, dois anos e meio, um semestre a mais, você faz o curso superior e ainda tem alguns diferenciais em relação à sua carreira. Ótimo, professora, muito obrigada. E é isso, pessoal, continuem conectados com a Faculdade SESP. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!